Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar um tutorial de uma maquiagem só dos olhos, que é essa maquiagem que eu tô usando Que é uma maquiagem bem iluminadinha e com um delineador um pouquinho diferente do que eu costumo fazer É um delineado que vai só da metade do olho pra fora E isso faz com que o olhar fique mais pra cima, mais levantado, né? Ajuda a levantar o olhar pra você que tem o olho caído, é uma boa opção, tá bom? Então se você quiser saber como é que eu pedi essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo Bom, nós vamos começar aplicando um primer de sombras, eu vou usar esse da Make B E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Logo em seguida eu vou pegar uma sombra nude, com um tonzinho marrom nude E vou aplicar na minha pálpebra móvel também, deixando subir um pouquinho pro combo Depois eu vou pegar uma sombra marrom com fundinho vermelho Essa que eu tô usando é Cinnabar, da Mary Kay E vou aplicar no meu côncavo e no cantinho externo, deixando bem arredondado Depois eu vou pegar um pincel de esfumar limpo e vou esfumar toda essa sombra marrom que eu apliquei Depois eu vou pegar o mesmo primer de olhos e vou aplicar nos meus cílios inferiores E com o pincel chanfrado eu vou usar a mesma sombra marrom do côncavo Pra marcar ali a partezinha dos cílios inferiores Depois disso eu vou pegar um pouquinho da sombra marrom que eu passei no côncavo No pincel de esfumar e vou esfumar direto com a sombra ali mais um pouquinho Depois eu vou pegar um lápis bege e vou aplicar na linha d'água Isso vai ajudar a abrir o olhar Depois eu vou pegar um lápis preto normal e vou aplicar ali rente aos meus cílios inferiores Eu fiz pelo lado de fora, eu apliquei só do meio pra fora e depois eu esfumo Pode ser com o dedo também, tá? Depois eu vou pegar uma sombra iluminadora e eu vou aplicar no cantinho interno ali dos meus olhos e abaixo da sobrancelha Depois com o dedo eu dou uma esfumadinha final e é hora do delineador Tô usando o meu delineador de sempre, da Mary Kay E vou fazer o traçadinho somente do meio pra fora Eu começo fazendo o rabinho ali e depois eu vou puxando ali pro meio A partezinha do meio fica bem fininha e bem delicada E conforme vai chegando pra fora vai engrossando Agora é hora da máscara de cílios, eu vou aplicar bem rapidinho aí Vocês não vão nem ver eu aplicando pra poder adiantar o tutorial Agora é hora do batom Esse batom é bem forte, ele é da MAC, é o Fletal Fabulous Então pra ele não ficar tão forte, eu apliquei no meu dedo e dei batidinhas por cima da minha boca Minha boca tava com lip balm já, isso ajuda também a espalhar mais fácil E eu fui dando batidinhas e espalhando E ficou uma cor bem suave, bem cor de boca Agora eu só vou aplicar um pouquinho de iluminador no topo do nariz, aí no início da boca e nas maçãs Que eu achei que ia ficar legal Então meus amores, vocês gostaram da maquiagem? Espero que sim, fiz com todo carinho pra vocês Se você gostou, não deixa de clicar em gostei pra mim E se inscreve no canal pra receber em primeira mão os vídeos que eu vou enviar, tá bom? É isso meus amores, um beijo, tchau!